Oi gente, bem-vindos a Porta da Lu, vim compartilhar com vocês um cantinho que eu tô fazendo aqui, o cantinho dos Denfal, e olha que fofurice, gente, eu postei nos shorts, não sei se todo mundo viu, eu postei esse tronco que eu fiz aproximadamente dois meses, eu fiz ele ainda no inverno, pra aproveitar uns tronquinhos que eu tinha aqui, e gente, olha o resultado, deu mega certo, olha quantos brotos, repara aqui gente, olha aqui, um, dois, o broto nem acabou de sair, já vem um brotinho do brotinho, olha que gracinha, ó, tá vendo aqui? Outro, outro aqui, olha que fofurice, gente, muito lindo, né? E aqui tem outro, esse grandinho aqui também é um broto, esse aqui não, tá? Mas olha que lindo, e olha esse aqui, gente, outro tronquinho, outro pedacinho que eu botei aqui, ó, olha o tamanho da brotação, já começando a querer sair raízes, aqui outro pedacinho, aqui eu costumo muito fazer isso, gente, saiu um cakezinho, aí eu fui e cortei aqui, prendi, tenho até que aparar essas abraçadeiras aqui, não fiz isso até hoje, aí do cake saiu um novo broto, pronto, olha aí que coisa mais linda, aqui já tem um novo cake, desse galinho que eu botei aqui, provavelmente quando ele tiver maior eu vou fazer isso, eu corto por aqui e prendo, aqui desse outro tronquinho que eu botei, outro galinho, né? Já tem esse cake saindo, e por enquanto, deixa eu ver aqui atrás, é, por enquanto é isso, e já com mega resultado, aqui é um cantinho que eu fiz também, eu tô fazendo só com vasinhos plásticos, pra não pesar, e olha aqui, gente, quanto broto, olha o enraizamento, um cake, dois cakes, três, quatro, cinco, tem um pequenininho aqui atrás, seis, uma infinidade de cakes, gente, olha aí, e aqui, ó, dois galinhos, um cake pra cada um, olha aqui, fofurice, aqui tem um outro denfal também, ó, um cake aqui, um cake aqui, não sei se tá desfocando, que de vez em quando eu me empolgo mostrando e não tô prestando atenção se tá gravando, mas acredito que sim, e olha o enraizamento dessas denfal, gente, aqui tem outro, outro, esse tá florindo, tem vários com brotação, mas estão em vaso de barro, gente, olha aí, esse aqui já tá acabando, aqui eu quebrei, era maior a haste, eu comentei num outro vídeo com vocês, que eu queria esperar brotar tudo pra mostrar pra vocês, mas, infelizmente, olha as folhas desse, aqui, essas que estão com funguinho aqui, gente, eu vou cortar, tá? Agora, essas que estão super saudáveis, assim, ó, olha que saúde, essas eu não vou mexer, tá? Mas, é isso, gente, por enquanto, são esses, eu vou botar mais aqui pra baixo, vou tirar do vasinho de barro, eu tenho bastante, mas bastante denfal, vou tirar do vasinho de barro e vou passar alguns pra cá, tem uns arranjos também, depois eu vou mostrar pra vocês, eu já cortei aquela floração maravilhosa e já tem cake nele, deixa eu dar uma mostradinha pra vocês. Olha esse cake saindo aqui, gente, esse vai pro tronquinho, né, com certeza, pra aquele meu tronco, tem meio metro aquele tronco, olha aí, que belezinha, mas olha a quantidade de brotos que tem lá, mas isso é pra um outro vídeo. Eu queria mesmo só compartilhar com vocês esse cantinho aqui dos denfal, que eu tô fazendo, tô passando, esse aqui eu passei pro vaso de barro, de plástico, esse eu passei também, esses dois eu já plantei direto lá, aqui eles vão ficar aqui, ó, do lado do cantinho das tolúnias, tem bastante floração vindo aí, mas depois eu mostro pra vocês. E é isso, gente, o vídeo já tá se alongando, fiquem todos com Deus, um bom dia a todos e até uma próxima, tchau!